Procura no texto mar O texto diz que o vento se aquie O que que foi que ficou aquietado? O problema está no mar? O problema está no? Porque o que provoca as ondas do mar São ois? O que gera a inquietação do mar É o? Então o problema não é o mar O problema é o? Só que o texto diz que o vento se aquie O mar permaneceu Mas o vento saiu O mar fica Mas o vento sai Porque não é o mar que vai embora O que vai embora é o? Porque a jornada é boa Aposto que o Paulo diz que a jornada é Então o problema não é a jornada O problema é o? O problema não é a tua família Foi Deus que te deu ela O problema é o? O problema não é a tua igreja A tua igreja é uma bênção O problema são ois? O problema não é teu trabalho Deus abriu a porta e te colocou lá O problema é um endemoniado Que foi mandado pelo vento Só que o texto diz que o vento Saiu E o mar permanece Recebe quem tem fé Tua família Tua família vai ficar Mas o vento vai sair Teu trabalho vai ficar Mas o vento vai sair Tua empresa vai ficar E o vento vai sair Essa igreja vai crescer Mas o vento vai sair Levanta a mão quem tem fé Para receber Levanta as duas Quem tem juízo Porque tem gente Que diz que 2020 acabou Acabou Para quem não tem Deus Mas para quem acredita em Deus De agora Para o final de dezembro Você vai viver A maior bonanza De toda a tua trajetória Quem recebe Solta a metralhadora De glória a Deus Vai 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 O diabo sai Mas a família fica O demônio sai Mas a casa fica A calabaraba A churibicantaravácia O espírito de fofoca Vai embora Mas a igreja fica Teu sogro fica Mas o demônio Que está nela sai A sogra fica Mas o demônio Que está nela sai O pai fica O diabo sai O filho fica Mas o diabo sai E o demônio Vai levar maconha com ele O demônio Vai levar cocaína com ele O demônio Vai levar cachaça com ele Tua família Vai ficar liberta Pela palavra Pela Minha sabana Minha sabana Minha sabana Caralho